Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Muita alegria nesta manhã de quinta-feira e muita paz para o seu dia O programa Pai Eterno está no ar e você é essencial para este encontro de irmãos Seja bem-vindo Na próxima segunda-feira vamos celebrar uma data de festa para a nossa igreja Quer conhecer mais detalhes? Fique atento e saiba mais A pergunta de hoje é Você sabe em que dia a igreja celebra a festa de apresentação do Senhor? Vamos dar três opções Letra A 4 de fevereiro Letra B 31 de janeiro Ou letra C 2 de fevereiro Se você pensou na opção C Acertou A festa da apresentação do Senhor é celebrada no dia 2 de fevereiro 40 dias depois do Natal Era uma obrigação do povo de Deus Que todo primogênito era oferecido a Deus E dentro desses 40 dias também Havia a apresentação, a purificação de Nossa Senhora A festa de apresentação do Senhor faz referência a um costume da época Em que Jesus nasceu Certo tempo depois de nascida A criança era apresentada no templo Evidentemente Jesus e Nossa Senhora não precisavam passar por esses hitos Uma vez que não tinham pecado Mas o sentido de submeterem a isso Era que se tornavam inteiramente solidários também Ao povo de Deus nessa caminhada de salvação Esse é o nosso caminho Evangelizar e trazer mais irmãos para a casa de Deus E eu fiquei muito feliz pela primeira vez que eu venho aqui E fiquei maravilhado E quero vir mais vezes Quero ver essa obra pronta Para esse sonho ser realizado E vai ser uma obra que vai ser Uma casa de nós Uma casa nossa Quero entrar dentro da igreja Ver ela prontinha Se associe na AFIP E seja você também um sócio evangelizador É graças a cada filho e filha do Divino Pai Eterno Que as obras sociais são mantidas Cada doação também é revertida aqui Para a construção da nova e definitiva Casa do Pai Aqui no Campo de Obras Ainda há muito que ser feito Junte-se a nós e faça parte você também dessa família de amor Nos ajude a continuar com todo esse trabalho de evangelização Para isso é muito simples Basta entrar em contato pelo número que aparece aí na sua tela 62-3506-9800 Ou acesse o nosso site www.paieterno.com.br E a seguir Em Nome da Vida A gente faz uma pausa rápida e volta em instantes Fique conosco Evangelizar Levar a palavra do Deus da vida Essa é a missão da AFIP Seja pelos meios de comunicação com mensagens de fé pela TV Rádio, jornal, carta ou internet Ou também pela prática cristã Apoiando e mantendo obras sociais Para cuidar de crianças, jovens e idosos Cuidar das famílias Formar profissionais Evangelizar pela acolhida aos Romeiros Zelando pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno E construindo a nova e definitiva Casa do Pai Família é assim Cada um cuidando do outro Faça parte desta família de amor Associação Filhos do Pai Eterno 62-3506-9800 Madre de Deus, até hoje você está reformando sua casa? Ai, nem me fale Ô dona, esse material que a senhora comprou não dá para terminar o serviço não Viu só a dificuldade? Menina falando assim me fez lembrar o padre Robson Ai, por quê? Eu fico imaginando o tamanho da obra da nova Casa do Pai É por isso que a gente tem que ajudar Eu estou empenhada na campanha do cimento A do gesto concreto Sim, juntei com o meu pessoal E além da doação mensal Consegui o valor de três sacos de cimento a mais Parece pouco, mas é uma ajuda extra que faz toda a diferença, né? É, comadre, se depender de mim Essa obra chega logo ao fim Se depender de todos nós Operários do Pai Eterno www.paieterno.com.br Obrigada por estar conosco Nós já estamos de volta nesta edição do programa Pai Eterno de quinta-feira Agora a gente conta mais uma experiência de fé e amor ao Pai Eterno Pela devoção, constantes graças são derramadas Desde a coisas pequenas do dia a dia A grandes milagres Acompanhe e reflita em mais um Em Nome da Vida Histórias de fé, amor, vida E quando o assunto é a devoção ao Divino Pai Eterno É justamente disso que estamos falando Hoje você vai conhecer o casal Elza e Osvaldo Eles se dizem muito abençoados pelo Pai Há 14 anos, depois da aposentadoria do seu Osvaldo Voltaram a viver em Goiânia Mas a história dos dois começa bem antes Lá em Minas Gerais Parece que foi combinado Nove filhos para cada um, né? Meu pai, nós somos nove irmãos E lá no Tijões também era nove irmãos Nove filhos, né? Nove casas lá no Tijões Então, tudo criado ali junto Aí nós viemos quatro mudanças num caminhão só naquela época Para Goiás Deveria ser, não acho que... Muita coisa, mas menino Salve engano, salve engano Acho que foi em 54 Eram crianças É, eram crianças Eles são casados há 43 anos Possuem uma família bonita Três filhas, três netos e mais um a caminho Seu Osvaldo trabalhava na construção de linhas de transmissões elétricas Por isso viveu em várias cidades brasileiras A devoção ao Pai Eterno vem de família Aliás, a mãe dele fez um pedido ao pai quando ele ainda era garoto A gente, quando criança, a gente faz umas artes, né? E eu fiz uma misturada lá Eu cheguei do colégio da escola Eu comi ovo frito E aí depois eu comi manga verde com sal Depois eu comi mamão quente, rapaz Nossa senhora, esse troço Aí deu um problema lá A gente falava, é congestão, né? Naquele tempo lá na roça Lá o pessoal falava, é congestão Aí mamãe fez uma promessa Se eu sarasse Com o Divino Pai Eterno Se eu sarasse, eu viria E podia estar onde eu estivesse E eu vim à Trindade a pé Aí quando foi em 66 eu cumpri essa promessa São muitas bênçãos na vida deles Dona Elza já foi à Trindade a pé duas vezes Ela se lembra do problema que a filha teve Ela teve depressão, né? Aí eu pedi para o Divino Pai Eterno Se ela ficasse boa eu iria de a pé E eu fui Já foi atendida Fui atendida Os caminhos da vida nem sempre são muito simples Mas depois de tantas bênçãos recebidas Nessa longa estrada O momento agora é de agradecimento Depois que mamãe fez essa promessa Que eu cumpri Nem dor de cabeça eu sinto, né? Então pra mim foi uma graça Que... A gente só tem que agradecer, né? O Divino Pai Eterno é poderoso Pode dar certeza Minha mãe, Dona Arlinda Alves Ribeiro De 89 anos Ela foi curada Porque ela fazia a promessa do Divino Pai Eterno E ela foi curada porque ela tinha um problema na garganta Então tudo que ela alimentava Ela ficava sentindo ruim jogando pra fora Aí ela não pôde comparecer porque ela já tem 89 anos Então eu sou a filha dela Vim cumprir a promessa pra ela Então minha mãe Eu estou aqui pagando a sua promessa Eu pelejei pra ficar boa deste joelho Pelejei pra ficar boa deste joelho Então fiz um pedido do Divino Pai Eterno Se o Divino Pai Eterno ajudasse Que eu ficasse boa do joelho Eu vinha Aí entrei na igreja do joelho E não senti nada E agradeço ao Divino Pai Eterno Por tudo que o Divino Pai Eterno me amostra Também fiz uma promessa com o Divino Pai Eterno Se o Divino Pai Eterno me amostrasse A graça que eu tenho um filho que bebia Que ele deixasse de beber Eu vinha aqui também pagar essa promessa Que fiz pro meu filho E ele deixou de beber E ele mais nunca bebeu Muitas graças Muitas graças que eu já fiz Já pediu o Divino Pai Eterno e eu cansei Em 2010 meu marido teve um câncer E eu pedia muito pro Divino Pai Eterno Que eu pedia a cura dele Eu pedia Eu chorava assim desesperada Que eu queria a cura do meu marido Aí ele já estava no estágio final da doença Mas mesmo assim eu pedia, pedia, pedia E a graça que ele ficasse curado Mas eu não entendi o propósito de Deus Na minha vida Aí eu prometia que se ele ficasse curado Eu viria aqui dar um testemunho Da cura dele Mas eu hoje, só hoje eu entendo O propósito de Deus na minha vida Meu marido faleceu Na época eu fiquei assim muito revoltada E hoje eu aproveito Que eu vim aqui assim sem Vim sem rumo Mas Então eu estou aproveitando para agradecer Que Jesus não deixou meu marido sofrendo Que foi uma graça De ele não ter ficado sofrendo com o câncer, né? Então é isso que eu venho agradecer Eu agradeço toda a vida que eu passei com meu marido Meus dois filhos assim maravilhosos Uma família maravilhosa Que a gente construiu E é isso que eu venho agradecer Que Jesus não deixou ele sofrendo Todo o nosso carinho a você Que esteve conosco E não se esqueça Amanhã tem mais programa Pai Eterno Participe novamente deste encontro de fé Um excelente dia E meu abraço fraterno para você Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Amor do Pai Nascer André 天 Atende Amém.